Realmente é imprescindível para você ter uma boa produção ao longo dos anos. Mas acontece que é um paradoxo a questão do órgão mineral. Porque quem usa não quer parar de usar e quem não usa tem medo de usar. Então esse é o grande paradoxo que nós estamos enfrentando. Ora, se quem usa não quer parar de usar e quem não usa tem medo de usar, alguma coisa que está faltando para fazer esse link aí. E essa coisa que faz o link é exatamente a falta de conhecimento de como as coisas funcionam. Nas minhas palestras eu costumo apresentar um slide que fala o seguinte, boa ciência, bom café. Então nós não podemos esquecer dos princípios que regem determinada coisa para entender a coisa e arriscar. E uma das coisas que mais me seduzem na utilização do órgão mineral é a simplicidade. A simplicidade no manejo, como foi bem colocado aqui. E isso normalmente a gente fica bem com medo. Poxa, mas é tão simples assim. Fazer uma só, eu faço quatro, três, cinco. Então eu fico com medo. Então realmente essa é a grande questão do órgão mineral. É uma coisa simples, é uma coisa que funciona, é uma coisa no qual eu sou fã. Exatamente por quê? Além de melhorar as qualidades físicas do solo, dada a matriz orgânica, dada a matéria orgânica que foi falada aqui, e melhorar também a característica química do solo, melhora também a microbiota e tudo. Mas a questão do que mais me fascina no órgão mineral é a questão da liberação lenta. Por que essa liberação lenta? Porque ele melhora na capacidade, a CTC do solo. O solo, ele é uma entidade que tem cargas positivas e cargas negativas. E os elementos físicos também têm cargas negativas e positivas. Então os elementos, eles se fixam nessas cargas e ali eles vão sendo liberados à medida que vai ser possível. E a matéria orgânica, no caso, aumenta, melhora a CTC do solo e protegendo o nutriente e fazendo com que eles tenham uma liberação lenta. E qual é a vantagem de ter uma liberação lenta? Porque a gente estuda a marcha de absorção dos elementos químicos pelo café. Ah, o nitrogênio, ele começa a ser necessário mais ali para o tubo, novembro, depois tem o pico. Então todo o elemento químico, ele tem uma marcha de absorção pelo café diferente. Uma hora está exigindo mais nitrogênio, outra hora está exigindo mais fósforo, outra hora está exigindo mais potável. Muito bem. Só que isso não é uma coisa estática. Às vezes, dependendo da condição do solo, dependendo da condição da planta, dependendo da condição do clima, N fatores vão influenciar aí no qual, de repente, um talhão, a necessidade de um elemento está sendo momentaneamente alta e o outro talhão, a necessidade de outro elemento está sendo momentaneamente alta. Então quando você faz uma dilvação química convencional, você aplica aquilo tudo sem saber se a planta realmente, naquele momento que você está aplicando ou daqui uma semana, duas semanas, ela vai necessitar desse elemento que você está colocando. De repente, já passou o timing. E exatamente, o grande pulo do gado desse composto é que ele está ali à disposição, a hora que a planta necessitar, à medida que ela vai fazendo a sua absorção, quanto mais ela absorve, mais vai sendo liberado. Então, a meu ver, essa aí é a grande sacada desse elemento. Você coloca tudo ali, está tudo à disposição e à medida que a planta vai utilizando, vai precisando, ela vai utilizando. É aquele negócio do jantar, primeiro tem a entrada, depois tem o prato principal e a sobremesa, né? Então, essas coisas são distribuídas equitativamente quando você utiliza um elemento em um composto hormonal. Essa é a grande sacada desse composto e que entende daqui para frente. À medida que o conhecimento vai se disseminando, à medida que a gente vai perdendo o medo, a gente perde o medo pelo conhecimento. E o conhecimento liberta. Se você não tem conhecimento, você está aprisionado em velhos conceitos que você nunca vai mudar. E muitas vezes errada. Então, essa é a questão do organismo mineral. A questão do magnésio, né? É, 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 é... É, é, é...